Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, eu peço desculpa a vocês, ontem o vídeo de comprinha, mix de comprinha, ficou longo demais, eu falei demais, né? E quando eu acabei o vídeo, eu olhei assim, bicho, eu esqueci coisas demais, né? Daí, não, vou fazer amanhã. Então, hoje, sábado, eu estou gravando outro vídeo, mix de comprinha 2, né? E ontem eu fui, nós fomos olhar o futebol no escritório do meu esposo, e lá eu ganhei uma orquídea e um perfuminho, daí juntei tudo e eu vim aqui mostrar pra vocês, para vocês, né? Eu espero que vocês gostem, né? Eu ganhei duas orquídeas, né? Eu ganhei essa aqui, eu ganhei hoje, e essa daqui eu ganhei ontem, eu vou começar com elas. Olha que coisa linda, gente, olha que charme de orquídea. Gente, eu sou apaixonada por orquídea. Eu gosto demais, mas eu gosto mais é porque é fácil de cuidar, né? Elas não precisam de muita água. Uma vez por semana, você deixa elas de molho, né? Vocês deixam o potinho de molho durante 5 minutinhos, máximo 10 minutos, e uma vez por semana só, depois tira, e deixa escorrer, né? Pronto. Uma vez por semana, você fazendo isso, elas sobrevivem super bem. Eu tenho uma orquídea que tem 8 anos, né? Elas duram muito, 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 sobrevivem no verão e inverno. Gosto bastante. Essa eu ganhei de Brigitte, né? Da uma amiga nossa. Dankvel, Brigitte. Fim de sua mãe, ó. E eu amei, muito obrigada. E ganhei do marido, ganhei hoje, essa orquídea azul. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. São naturais, viu? As duas são... Todas as minhas orquídeas são naturais. Olha só o botão dela vai abrir, ó. Ai, que linda! Amei! Ai, gente, eu gosto demais. Gosto demais. É uma tristeza, assim, minha casa... Não sei por que as plantas aqui não duram muito, sabe? Mas a orquídea, ela dura bastante. E eu amei, 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 né? E de outra amiga, eu ganhei da Brigitte também, né? Uma amiga minha, do meu esposo também. Eu ganhei esse perfume tester da Kenzo. Quem me segue no Instagram, perfumaria de madame, já viu? Já viram? Esse é o de toalete florale, né? Olha. Vem assim na caixinha tester, né? E eu amei, gente. Eu amei. Vem dizendo aqui as notas, ó, do perfume. Niroli, botões de rosas. Tem uma flor aqui que eu não sei. Flor de frangipane. Não sei que flor é essa. E muskis branco. Eu amei, ainda não usei. E é muito, muito, muito cheiroso. Eu amei, né, gente? Quem não ama ganhar perfume, né? É tão bom como tem alguém pra alimentar o seu vício. Olha só, né? Na crowdvats, eu comprei dois cremes milagrosos da Alce, porque estava em promoção. Dois por dez euros. E eu comprei um antifreeze e um de tratamento intensivo, né? É pra deixar no banheiro por emergência, né? Pra ter pressa e não ter muito tempo pra hidratação e essas coisas. E eu amei. No supermercado, há o veterrém, que eu comprei da mesma marca. Eu comprei esses lenços umedecidos de tirar maquiagem. Porque eu tô bem enjoada do Nivea, né? Ou Nifea. Nivea. No Brasil, a gente chama Nivea. Aqui é Nifea. Então, tá em promoção ainda, viu? Eu comprei hoje, ó. Tá de oitenta centavos. Oitenta centos. E cada pacotinho desse tem vinte e cinco unidades, né? Eu ainda não usei. Eu vou testar. Mas pra mim, qualquer um, resolve. Porque eu passo o primeiro óleo de coco. E retiro o excesso com lenço umedecido. Até de baby pra bebê também resolve. Eu gosto assim, né? Na Action, eu comprei mais um spray de casa, né? Home spray. De chá verde com citros. Eu gosto bastante. Um frasco desse dura em torno de duas semanas, no máximo, pra mim, né? Eu uso todos os dias. Todos os dias mesmo. Quando eu termino de aspirar a casa, eu passo ele. Em todo lugar. Né? E na Trax Plaster, eu passeando por lá, né? Eu encontrei essa belezinha aqui por 17 euros, gente. Eu comprei. Eu fiquei assim. Eu vou testar. Se eu não gostar, se ele for muito, muito, muito masculino. Eu gosto de perfume masculino. Mas se for muito masculino, com cheiro intenso masculino, eu iria dar para o meu irmão, né? Eu encontrei esse daqui, ó. Mas eu gostei bastante e vai ficar pra mim. É o CK One Summer. E eu paguei 17,50. Ainda tem na Trax Plaster, viu? Olha. Vem a tampinha normal e vem o borrifador, né? E ele é muito cheiroso, gente. Eu gostei bastante, viu? Se eu não me engano, ele tem um toquezinho de doce. Não sei. Ou é um frutado. Eu vou olhar direitinho depois nas resenhas. E amei. Deixa eu ver mais. Eu comprei... Eu acho que esse aqui eu comprei na Action também. Eu não sei quanto eu paguei. Não, foi na Rema. Aqui, ó. Rema. Né? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei quanto eu paguei nesse porta-chá. Mas eu não comprei pra colocar chá, viu? Eu comprei pra colocar bijuteria mesmo. Porque eu tô andando fazendo algumas e consertando outras. E tem que ter outro lugar pra guardar, né, gente? E minha gaveta de bijuteria já não tá cabendo mais. E eu não quero me desfazer das minhas. E quero guardar algumas que eu uso mais no inverno, né? Então, eu realmente não sei quanto eu paguei. Mas não foi nem 4 euros. Tá bom? Eu sempre eu compro essas coisinhas aqui. Eu mando pro Brasil. Fica bonito também pra você dar de presente. Aqui... Aqui eu sempre coloco, ó. Na tampa eu colo um... Um cristal ou alguma coisa pra você abrir assim, né? Pra ficar tipo uma gavetinha, né? Pra ficar tipo um... Eu não sei como se chama. Pra você abrir, né? Ficar melhor. Eu gosto. Eu sempre compro, né? Gosto bastante. E na Rema foi a primeira vez que eu comprei. Eu gosto de comprar mais ou na Blocker ou na Action. A qualidade é melhor, né? Eu não sei essa porque foi a primeira vez que eu comprei. Enfim... Eu fui na Gaze. Né? Na Gaze. E eu ganhei no meu aniversário. Em abril, eu ganhei um cartão presente da Gaze, né? E o cartão presente de valor de 50 euros. E eu fui lá esses dias trocar. Quinta-feira, né? E na quinta-feira começou a promoção. Que aqui todos os anos tem em janeiro e tem em junho. Que dura um mês, mais ou menos. Que a promoção é de 50, 60, 70 ou até 80% de desconto, né? E a Gaze tava assim e eu fiquei louca, né? E eu tava atrás de uma... Duas carteiras eu tava atrás, normal, né? A grande e a pequena. Só que a pequena que eles têm lá é muito pequena e são gordas. E eu não gosto porque é muito volume. Então, eu fiquei com essa grande. Mas que é fininha, ó. Eu tenho outra da Gaze, mas ela é de zip e isso atrapalha muito. Quebra minhas unhas, sabe? Na correria. Então, é assim. Eu tenho algumas carteiras e eu troco de carteira todo mês. E bolsas também pra colocar minhas bolsas e carteira pra andar também, né? E ela é bem espaçosa, ó. Tem bastante espaço pra cartões, né? Que é dinheiro. Aqui também tem espaço. Eu gosto de guardar o cartão do ônibus aqui, que é mais fácil. Aqui, ó. E o importante é que tem o lugar de eu botar a foto do meu baby, né? Aqui eu gosto. E eu gostei bastante. Essa carteira aqui, ela era 59 euro. Depois, ela foi para... Depois, ela foi para 39 e eu paguei 29 nela. É linda, 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 linda. Ela vem com a etiqueta de... Vem com o selo de original, né? Vem com a caixinha linda. Todas as carteiras da Gaze tem que vir com essa caixinha. E eu amei. Amei. E vou esperar entrar o começo do mês pra mim usar ela. Como eu falei, né? Eu troco de carteira e bolsa. Não que eu compre. Eu uso as minhas que eu já tenho. Mas eu troco uma vez por mês. Né? Pra colocar elas pra andar. E eu troquei, pra completar o valor do cartão, eu troquei por uma camiseta, né? Olha. Eu realmente não gosto das camisetas da Gaze, porque é tudo exagerado, sabe? Assim, olha. É coisa demais, assim, Gaze. Porque na minha mente eu tô pagando pra mim usar, assim, né? Mas as coisas assim da Gaze, da Hugo Boys agora, da Antigabana. Você compra mais pra fazer propaganda pra eles, né? Eu não gosto muito, viu? Eu gosto das coisas bem assim... Bem simples, né? E eu gosto da Gaze de roupas. Eu gosto de comprar ou calça jeans, algumas, porque senão vem a etiqueta desse tamanho no bumbum. Vestido. Vestido são ótimos os vestidos, porque a malha é muito boa. Ela deixa o corpo bem esculpido mesmo, gente. Os vestidos da Gaze, eu gosto, né? Mas eu quis trocar o valor do cartão, então eu troquei por uma camiseta pra mim usar no dia a dia e uma carteira. E eu estou apaixonada pela carteira e já quero usar. Mas eu vou esperar, né? E na Zara, eu estava apaixonada por essa bolsa, mas ela estava custando cinquenta e pouco euro. E essa semana ela entrou por vinte e nove. E eu corri pra pegar a minha, né? Desculpem. Eu queria preta, mas eu tenho muitas bolsas pretas já, então eu não tinha nenhuma vermelha e eu fiquei com essa. Essa daqui vem de dois modelos, vem, ela pode usar tanto assim, ombro, né? Né? Ou você coloca o cinto, ela vem com cinto de você usar como uma ponchete, né? Amarrar na cintura assim. Só que eu sou pequena e não fica legal, né? Eu não gosto de usar ponchete, eu acho bonito, mas para mim eu não gosto, né? Eu vou usar ela assim. De ombro a ombro, né? Eu acho que é ombro a ombro que chama, né? Não sei. E eu amei, né? Paguei vinte e nove euro e também quero usar. E de bijuteria na Crowdvats está com bastante promoção de bijuteria, gente. Bijuteria na Crowdvats é boa de qualidade, viu? É essa daqui, dessa marca aqui, ó. Acessoria, isso. Né? Eu tenho esse kit aqui de um, dois, três, quatro, cinco argola. Pequena, média e grande. Ela era nove e noventa e cinco. Olha só. Nove e noventa e cinco. E eu paguei três euro. Olha só quantas vem. Vem essa daqui. Vem essa que vem com cristalzinho. Vem essa que vem com strass. Vem essa que vem com esse detalhe. E essa média. Três euro. Gostei demais. Eu comprei essa daqui também, ó. Pra festa, né? Olha que coisa linda, gente. Eu paguei só três euro. Ainda tem bastante dessa daqui na Crowdvats. E ela era doze e noventa e cinco. E eu paguei três euro. Né? Com vestido preto. Babado, viu? Comprei também esse trio aqui. Duas pérolas. Uma grande, uma pequena e um cristalzinho, ó. Ela era quatro e noventa e cinco. E eu paguei dois euro. Né? Sempre eu uso, sempre perde. Depois eu encontro. É assim. E eu comprei esse daqui que era seis e noventa e cinco. Eu paguei três euro, ó. Vem o strass. Vem essas mini argolinhas, eu acho. E vem esse daqui, ó. Né? Eu amei, amei, amei. E vou usar muito. Eu sempre compro bijuteria, ó. Bijuteria, perfume e bolsa. Tem outra não, viu? Comprei de tudo. Tendo oportunidade, né? Vamos agarrar as oportunidades. E é isso, pessoal. Essas foram as comprinhas, né? Gente, eu acho que eu vou gripar de novo, né? Eu passei o Anachenos. Eu ainda passei o Anachenos. Eu comprei um novo alicate. Que eu vou reparar algumas bijuterias minhas. Né? Pra quem não sabe, eu já trabalhei com bijuteria. Fazia, vendia, enfim. Consertava as minhas. E eu tenho bastante bijuteria quebradas. Eu vou tentar. Algumas eu tenho que diminuir. Outras eu tenho que reformar, enfim. Comprei um alicate novo, né? E comprei alguns adesivos, né? Comprei o adesivo da florzinha. Que eu quero... Não sei se eu vou botar na jaqueta ou numa bolsa. E comprei dois de tigre. Foi um em pouco. O alicate foi dois em cinquenta. Na Cheners. Então, é isso, pessoal. O batom que eu tô usando hoje foi... Foi esse daqui na Maybelline. Eu mostrei no vídeo passado. De comprinhas. É o setenta e cinco. Olha como ficou legal em mim. Eu gostei, viu? Se fosse mais claro que esse, não combinaria. Mas esse batom aqui com... Né? Eu gostei. Gostei. É o número setenta e cinco, né? E... Olha. O dia todo ainda tá assim, gente. Agora são nove e quinze da noite. Eu apliquei de três horas da tarde. E ainda tá assim, ó. Já comi. Já bebi. E não sai. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, né? É... Quem quiser curtir, clique no gostei. Quem quiser, quem quiser se inscreva no canal. É... Quem quiser compartilhar, compartilhe. É... Aos poucos eu vou responder nos comentários, né? Mas eu leio todos, né? Eu sou muito grata. Mas eu gosto de ter o tempo mesmo pra responder, pra passar o carinho que vocês me passam. Eu tenho que ter... Eu quero ter tempo pra mim repassar o carinho pra vocês, tá bom? Então, é... Eu peço paciência, mas que vocês todos estão em todas as minhas orações, tá bom? Eu sou muito grata a Deus por ter vocês aqui sempre comigo. Muito obrigada mesmo, né? Um ótimo dia pra vocês. E... Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todos e tchau. Tchau. Tchau.